E o Instituto Luiz Gama, qual é o trabalho de vocês? Pois é, é um trabalho difícil, porque a gente tem duas dificuldades. Primeiro, é tentar honrar o nome de uma figura tão importante, Luiz Gama. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque a gente acredita realmente que carrega uma responsabilidade histórica. Segundo, a dificuldade das causas mesmo que o Instituto Luiz Gama busca patrocinar. Nós somos uma organização não governamental, nós somos a base de diretores do Instituto Luiz Gama, formada por pessoas do movimento social, que tem uma história do movimento social, e também uma história de militância, o que chamam de militância intelectual. Assim, o trabalho intelectual, ser professor, num contexto como esse, também é um trabalho de disputa, disputa de mentalidades, disputa política, disputa pelos sentidos do mundo. Então, nos unimos em torno disso, pensar o que é Luiz Gama, tentar dar continuidade num outro contexto bem diferente e com dificuldades muito menores do que a que ele enfrentou, dar continuidade da sua luta. Então nós fazemos o seguinte, nós prestamos assessoria jurídica aos movimentos sociais, dando pareceres sobre questões que envolvem, principalmente questões que envolvem discriminação racial, de gênero, de orientação sexual, enfim, nós sempre buscamos estar ao lado desses grupos, dessas pessoas que sofrem eventualmente algum tipo de discriminação. O que vai acontecer numa sociedade, sempre como a nossa. Além disso, nós promovemos também cursos, cursos de formação política, na área de ciência política, economia política, enfim, outros cursos também, né? E também fazemos projetos culturais, isso eu acho importante, fazer projetos culturais. Também a questão simbólica, cultural, ela certamente está vinculada às questões estruturais e econômicas, mas elas são também importantes e a gente precisa dar conta disso. Então esse é o trabalho de instituto, a gente está fazendo o que a gente pode, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento em que as crises, as crises econômicas e os seus derivados, e as crises derivadas são as crises políticas, abrem espaço também para novas experiências, para novas alternativas, para novas possibilidades e é o que a gente quer fazer, o que a gente quer instrumentalizar no sentido de permitir dar os instrumentos necessários para que as pessoas que vivem à margem desse processo e que são as mais afetadas pelas crises econômicas e as crises políticas possam encontrar uma alternativa. Então esse é o nosso trabalho, o Instituto Luiz Gama... Vocês continuam o trabalho dele, né? Continuam. É muita pretensão dizer isso, mas ele é uma grande inspiração, a gente ser constantemente inspirado pela figura desse grande homem, desse ícone da história do Brasil. Ok, muito obrigada, Silvio. Imagina, é um prazer estar aqui. Muito obrigado.